O submundo das japonesas golpistas do Japão. Deixa eu ver esse aqui. Não, eu não vi, eu não vi. Certo, isso que eu não vi. A gente tá chapando, mano. Nunca vi esse vídeo, não. Bom, hoje... Eu queria falar desse assunto que... É um caso que tá rolando aqui no Japão. A mídia tá acompanhando isso daí. Não se fala de outra coisa no Japão. O bafafá que só vendo... Um bacural. Um bacural. Na verdade, toda essa treta começou... No final de agosto, mas foi se desenrolando. Foi se desenrolando de uma forma escrota. Que assim... O vídeo tem 16 minutos, mano. Porque... É um iceberg, tá ligado? A gente tava vendo só a pontinha do iceberg lá em agosto. E aí o bagulho foi... Mano, esse pau pode ser visto o vídeo de agosto. Esse pau foi isso, mano. Desenrolando da maneira mais escrota possível. E tá muito interessante, mano. De acompanhar. Ainda não acabou. Mas com as informações que a gente tem agora. A gente já rende um vídeo. Eu já vi um monte de canal gringo. De canal japonês. Meu amor. Muito doido. Mano, tipo assim... E foda que... Eu não tinha medo. Quando eu fui pro Japão, eu não tinha medo de... Tomar golpe. Eu não sei que golpista seria isso. Mas geralmente é golpe mais voltado pra turista, né mano. Eu lembro que tipo em Las Vegas. A gente tinha muito golpista, mano. Tá ligado aquele negócio... Aquele cara que tenta parar você na rua. Pra tipo, enviar algum negócio pra você. Pra você comprar. Essas coisas, mano. E eles ficam putos quando você não compra. Tipo assim... O negócio é você não falar com ninguém nunca. Tem que ser um arrombado mesmo na rua. Você não pode falar com ninguém. Isso, né? Tem que ser um arrombado. E eu que não sou bobo nem nada. Seja um arrombado. Não vou ficar de fora. Tá ligado? Então talvez alguns de vocês já tenham até visto falar. Porque tudo isso começou no final de agosto. Quando um japonês foi procurar a polícia lá em Nagoya. Saí do Brasil pra tomar golpe no Japão. Exatamente, mano. A gente tem que ir treinado, cara. Agosto. Vamos lá. Quando um japonês foi procurar a polícia lá em Nagoya. Nagoya é foda. Nagoya, que é uma das grandes cidades aqui do Japão. Acho que é a quarta maior cidade aqui do Japão. Quando foi na Nagoya? O primeiro que mora lá, né? Porque na região de Aite lá tem muita fábrica e tal. E aí um japonês foi procurar a polícia lá em Nagoya. Dizendo que estava preocupado com uma menina chamada Miku. Que ele tinha conhecido pelo Line, né? Que é tipo o WhatsApp aqui do Japão. Aqui da Ásia, né? Aqui na Ásia eles usam mais esse Line do que o WhatsApp. E até onde esse cara sabia. Essa mina estava com problemas financeiros. E pra tentar resolver esses problemas financeiros, ela estaria supostamente se envolvendo com gente perigosa. Tá, então meio que o cara foi pra ajudar a menina ou pra tipo... Ah, acho que talvez pra salvar a menina. E pô, o polícia, ela tá se metendo numa furada aqui. Tá ruim pra ela, ajuda ela aí. Mano, eu sinto que tipo assim, a menina deve estar enrolando, cara. Eu tô, né? Não sei o que aconteceu ainda. Tem um minuto e meio de vídeo. Mas deve ser tipo assim, enrolando, cara. E aí esse cara falou lá na polícia que ele costumava conversar todo dia pelo Line com essa mina. Até que do nada ela parou de responder. Ah. E alguém... Clássico golpe, clássico golpe, mano. Mandou uma mensagem do celular dela pra ele dizendo que a Mico foi sequestrada. Mano, esse aqui... Mano, se você é brasileiro, você não vai cair nisso. Isso é tipo, é a pessoa ligando, ó. Estamos aqui com a sua filha. Ela foi confundida aí com um filho de empresário rico aqui. E pra liberar ela aqui, 100 mil reais aqui na conta. Mano, isso é clássico. E esse é clássico. Brasileiro nenhum cai nisso aí. A não ser que seja uma véia de 70 anos de idade. Beleza. Mas se você vive... Se você nasceu depois de os anos 90, talvez, eu acho que é impossível você cair. Um negócio desse. Tá ligado? E depois disso bloqueou ele. E ele não conseguiu mais falar com ela nunca mais. Até aí... Já tá esquisito pra caralho, né? Porque tipo assim... E o cara foi na polícia pra tentar avisar pra polícia uma pessoa que ela nunca nem viu na vida, mano. Nossa, o cara deve ser muito ludibriado. Ele merece ser enganado. Ele merece, mano. Como é que é isso, né? Tipo, a mina foi sequestrada. E aí a pessoa que sequestrou ela mandou uma mensagem pelo celular dela pra um cara random que ela nem conhecia pessoalmente. Então, não faz nem sentido. Avisando. O cara confessou que sequestrou a mina e depois bloqueou o cara. Não pediu resgate, não pediu nada. Não tem lógica, mano. Então já tava esquisito. Mas como se não bastasse, algumas semanas depois deste cara ter aparecido lá na delegacia, outro japonês foi procurar a polícia lá em Nagoya. Pela mesma... Mano, pela mesma mulher. Contando exatamente a mesma história. A porra da Mico tinha sido sequestrada de novo. Caraca, mano. E aí a polícia já começou a perceber que tinha caroço nesse Xangu, né? Porque não é possível um bagulho desse. Então era muito provável que, na verdade, esta mina... Quem que é essa rua? Fala de artista, Xô. Fala de essa subcelebridade Mico, mano. Fala de gente que importa a GK, a farofa da GK, Xô. Mano, fala do Lucas Angel, o TikTok é famosão, mano. Ah, quem que é Mico, cara? A tal da Mico estava aplicando golpe nos cabras, né? E foi só realmente se aprofundar um pouco no assunto pra polícia descobrir que realmente os dois caras tinham já transferido dinheiro pra mina. Meu Deus do céu, mano. Maravilha que ele fale o valor, que eu quero muito saber o quanto que eles mandaram. Porque pros dois, ela tinha contado a mesma história que ela tava passando por necessidade, que pra conseguir pagar o aluguel, ela tava cogitando aceitar a proposta de um conhecido dela, que segundo ela era um cara muito suspeito. Ah, deve ser tipo... Um cara muito perigoso. Que tava chamando ela pra gravar um vídeo pornô, tá ligado? E ela tava pensando em aceitar. Aí pra que ela não tivesse que se submeter a isso, né? Os nossos trabalheiros aí transferiram dinheiro pra ela e logo depois... Mano, como que... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, mano. Como é que tem gente que transfere dinheiro pra uma pessoa que você nunca nem viu na vida, nem imag... Deve ter imagem e tal, né? Eles devem fazer algum rolê de golpe foda. Mas... A gente não transfere nem pra gente que conhece, geralmente, mano. Porque não tem grana pra... Imagina, tipo, uns aleatórios mandando grana pra outro aleatório, tá ligado? É muito maluquice, pelo menos isso. Que transferiram dinheiro, ela enviou... Se bem que, né? Os japoneses ganham muito mais do que os brasileiros, né? O salário mínimo é muito maior do que a gente aqui. Então, tipo, eu acho que pra eles é mais de boa. Caraca, mano. Essa cola da pala, isso aqui é caro, hein? Essa loja aqui de roupa, porra. Tem uma mensagem aí dizendo que ela tinha sequestrado e bloqueou os caras, né? Já me deu dinheiro, agora para de encher a porra do meu saco. Fui sequestrado, foda-se. E aí a polícia foi atrás da tal da Mico, né? E acharam ela lá, uma mina de 25 anos. Não foi difícil de achar, porque os caras tinham... Ah, será o celular, essas paradas aí, né? O telefone dela, né? Com certeza. E ela trabalha... Mas é foda ela achar que, tipo assim, nada vai acontecer. Tô dando golpe a um montão de pessoas com o mesmo número, porra. Falhava lá numa loja de conveniência, sei lá, um bagulho tipo normal assim. Uma mina full normal. E fazendo essas paradas aí na internet, né? Ela confessou que tava mesmo aplicando esses golpes, que além desses dois caras, ela já tinha conseguido dinheiro de vários outros. Sempre com a mesma história. Moça, passa essa história aí só pra ver como é que funciona aí. Só pra ver se funciona aí. Tô brincando. Esse é crime. Tô brincando, gente. Tô brincando. Isso é um crime. Não vou fazer isso. Ela, olha só. Ela tava fazendo tudo isso, seguindo as dicas de uma apostila online que ela tinha comprado alguns meses antes, que ensinava como meninas jovens que nem ela podiam arrancar dinheiro de homens velhos e solitários na internet. Caraca, que arrombada, mano. Ela comprou um curso pra isso. Isso pode vender, mano? Um curso de como você aplicar golpes? Como é que você pesquisa? Como é que chega em você? Como é que você compra, mano? Caraca, mano. Que arrombada, mano. Tá ligado? Tipo assim, e focando em velho da internet que não sabe nem que dia é hoje, geralmente, mano. Uns velho que não lembra nem o que aconteceu meia hora atrás, mano. E roubando, tipo, dinheiro da aposentadoria, mano. Caraca, que sujo, mano. Segundo elas... Nem pra, tipo assim, roubar de um cara que merece roubar, tá ligado? Roubou de um arrombado aí aleatório da rua, mano. Bom, mas vai roubar dos velhos. É foda roubar dos velhos. Esses golpes eram uma evolução do papakatsu, né? Que é como eles chamam o bagulho de sugar daddy aqui no Japão, né? Que seria essa coisa de um cara mais velho bancar uma mina mais nova. Exatamente, cara. Só que, nesse caso, da Mico e dessa postila aí, desses golpes que ela tava fazendo, ela nem sequer saía com os caras, né? Ela só mandava mensagem até ganhar a confiança deles. Isso é muito doido. Depois inventava um problema financeiro. Isso não funciona no Brasil, não, mano. Duvido que alguém vai mandar tanta grana assim pra uma pessoa que eles nunca viram na vida. E os caras acabaram... Pior que deve ter acontecido hoje. ...vava ajudando, né? Mas, porra, acho muito doido. E, segundo ela, tudo isso tava sendo ensinado, tim-tim por tim-tim, neste tal manual que ela tinha comprado online. É, se bem que ela tem um manual, um curso, né? Ela comprou um curso, então ela deve ser muito... Ela deve ter seguido tudo. É, tem gente que cai, mano, mas ela seguiu muito benzinho, muito benzinho. E a polícia, lógico, que dá uma olhada nesse tal manual. E aí, eles viram lá, realmente, tinha todos os passos, inclusive, ilustrados. Ilustrados é foda. Como as minas tinham que agir pra conseguir... Eu desenho de criança, tá ligado? Mano, tudo desenhadinho, bonitinho. Como fazer pra pegar a grana dos velhos? É, convencer os cabras a dar dinheiro pra elas e tal. Ilustrado é irado. E era lá, acho que era, se eu não me engano, era cinco passos que elas tinham que seguir. Primeiro, a mina tinha que procurar pelo cara certo, né? Tinha que ser um cara com dinheiro, mas que fosse solitário. Geralmente, um cara mais velho, né? Que não tivesse nenhum lazer na vida, nenhuma família, nenhum amigo, nenhuma esperança de continuar vivo. Caraca. E aí, ela tinha que se aproximar desse cara. Caraca, mano. Os caras vão bem no ponto fraco. Caraca, mano. E aí, segundo, ela precisava ganhar a confiança dele, né? Então, ela tinha que ficar conversando com ele por vários dias. Mas como é que elas... Como é que chegam, mano? Como é que chegam lá? Foda que, tipo assim, é muito doido. Quando eu fui pro... Tanto pra Japão, quanto pra Las Vegas, e eu peguei um chip lá, eu sempre, do nada, recebi alguém falando alguma coisa comigo. Sempre, sempre. É muito doido. Aqui no Brasil, é um pouquinho mais raro. Não sei porquê. Mas quando eu comprei um chip lá, e eu ia em Las Vegas, eu sempre recebia, tipo, mensagens aleatórias. Tipo, essas aleatórias cromelas, tipo, com DDD1, do DDD, sei lá o que, esquisito. Que você vê... Mano, não era pra estar recebendo essa mensagem. Não era pra mim, tá ligado? E é sempre um golpe. É sempre um golpe, mano. Assim, e eu comprei um chip. Eu fiquei lá, tipo, duas semanas, eu acho, no Japão. E eu recebia golpe, mano. Tipo, tanto em mensagem, quanto em WhatsApp, tá? Não sei porquê, mano. Mas até em Las Vegas. Muito esquisito. Por semana... Eu não sei como é que eles conseguem esses números, tipo, recém-novos. Eu não sei como é que funciona essa parada, mano. Perguntando da vida dele, né? Dando a entender que ela também era uma fodida, que não tinha ninguém pra conversar. Duvido, mano. E fazendo o cara se sentir especial, tá ligado? Dizendo que o ponto alto do dia dela era conversar com ele, né? O cara mais chato do mundo, mas ela tava adorando aquilo ali. Nossa, você ia mais 50 vezes que eu tô... Tô te enganando aqui, cara. Que seria da vida dela se não tivesse ele pra conversar, né? Pra falar dos problemas da vida dela e tal. Nossa, eu vim aqui. É muito foda a bicamera, mano. Muito foda, mano, bicamera. Tem tudo aqui. Tem tudo. Você entra falando... Putz, isso aqui é uma loja de eletrônicos, né? Né? É uma loja de eletrônicos e tal. Aí eu falei, eu comprei minha câmera. Tem câmera aqui, mano? Não é só de câmera. Tem um montão de coisa. Dá pra comprar celular, computador. Comprei uma capinha pro meu computador também. Tá, beleza. Legal. Aí você desce, tipo, eu acho que no último andar. Tem taco de golfe, tem pneu, tem chapéu. Tem umas coisas full aleatórias, tá ligado? É muito doido isso aqui. São vários andares de coisas aleatórias. E aí o terceiro passo era sumir de repente, né? Passar, assim, uns dois, três dias sem responder o Kaba. Pra deixar ele preocupado, né? Tadinho, mano. E aí nesse tempo ele provavelmente mandaria um monte de mensagem. Taito Station muito foda. Taito Station muito legal. Tem aquele... Mano, tem o meu jogo de arcade favorito que só tem no Japão, mano. Nossa, eu fiquei jogando muito foda, mano. Nossa, cara. Como que ele ia voltar pra lá? É, mas era só ela ignorar. Enquanto isso ela já podia, inclusive, ir adiantando os passos anteriores com outros caras, tá ligado? Aí o quarto passo seria voltar depois de alguns dias pedindo desculpas por ter sumido e falar que tava com problemas financeiros, que tá com o aluguel atrasado, que... Ih, começou, mano. Aí o cara ia mandar dinheiro e do nada era sequestrado. Assim que ele recebe o dinheiro na conta dela. Legal. Boa, mano. Que vai ter que morar na rua, geralmente inventar, né, que nem a Mico fez, inventar um conhecido que tá oferecendo um trabalho extremamente suspeito, né, e aí ela finge que é, tipo, inocente, que não tá percebendo, que o bagulho é furado, tá ligado, que tá pensando em aceitar. E aí, o cara fica preocupado e acaba se oferecendo pra pagar o aluguel, né. Então, assim, tipo, na verdade, a sacada é que elas nunca pedem dinheiro pro cara, tá ligado? Ela só vai jogando verde e já vai jogando... Nossa, tipo assim, tenha pena de mim, tenha pena de mim. Por favor, eu vou entrar num... Eu acho que eu vou aceitar esse... Aí ela fala o trabalho mais cheiro possível, mais horrível possível. Pra conseguir dinheiro, tá bom? O que que você acha? Você fala, não, não. Não, acho que eu vou porque eu não tenho jeito. Aí o cara vai ficar triste com pena e vai dar uma grana pra você. Nossa, mano. Jogando verde até o cara se oferecer pra pagar... Como é que ela não sente pena? Como é que ela não sente remorso nenhum, mano? Pagar o bagulho por conta própria. Pô, qual que é o próximo? Vai matar a pessoa na rua, vai explodir shopping center agora também, né. Faz logo tudo de crime de ruim na vida. Já tá roubando o velho pra saber se defender. E esse é o passo quatro, né. Vai anotando tudo aí, hein. Vai anotando tudo. E aí o quinto passo, que é o último no caso, seria já depois que o cara transferiu o dinheiro. Porque teoricamente, assim, de acordo com a teoria da apostila do golpe, a mina deveria continuar falando com o cara por um tempo ainda, depois de ter conseguido dinheiro pra não deixar ele nervoso ao ponto dele perceber que era um golpe, tá ligado? É verdade, é verdade, mano. Acho que ela me mandou mal, porque aí os caras vão na polícia, é claro, né. Pô, você se conhece alguém que foi sequestrado, você vai falar alguma coisa, né. Ainda mais que, pô, se a pessoa manda dinheiro pra alguém, se a pessoa a ponto de mandar dinheiro pra alguém, quer dizer que tem alguma certa intimidade, ou pelo menos o velhinho pensou que tinha intimidade com a pessoa, né. Ele pensou. E se você tem tanta intimidade assim, que você manda até dinheiro pra uma pessoa, se ela for sequestrada, você vai falar, porra, eu tenho que fazer isso aqui pra alguém, né, mano. Então ela foi burra. Tinha que ter seguido cinco passos, mano. Manda-se... Desce a apostila aí, pra eu dar uma olhada. Manda o link pra mim, alguém, no chat. Só pra eu... Só pra você... Pra estudar a apostila. Então ela teria que agradecer, né. Teria que... Ela não faz certo. ...de dizer pra ele que ele tinha salvado a vida dela. E continuar conversando por um tempo como se tivesse tudo normal, né. Ela realmente gosta dele. E nunca mais pedir dinheiro pra ele, entendeu. Nunca pedir dinheiro duas vezes pro mesmo cabra. Só vai sumindo aos poucos, tá ligado. Diminuindo a conversa, diminuindo até sumir. E aí parte pro próximo, tá ligado. Só que a tal da Mico, lá em Nagoya, aparentemente não estudou direito o bagulho, né. Porque... Intensado, né. Depois que os caras passavam dinheiro pra ela, ela não queria mais saber de papo, tá ligado. Ela empava o sangue com a camisa e mandava se fuder mesmo, tá ligado. Só bloqueava o cara. E mandava mensagem dizendo que tinha sido sequestrada, né. Na real, assim, ó. Era o pior bagulho que ela podia fazer, né. Tipo... A minha não tinha nada na cabeça, né. Acho que a pior coisa era, tipo... A não ser de você... Acho que a pior coisa do mundo é você falar... Ha, te enganei. E bloquear a pessoa. Acho que a segunda pior é você falar que foi sequestrada. Porque alguém... Os caras vão falar isso pra polícia. Óbvio, mano. Isso é muito óbvio. Enfim, a Mico foi presa, né. Lá em Nagoya. E aí a polícia foi atrás da pessoa que tava vendendo o tal manual do golpe na internet. Nossa, mano. E aí... Eles chegaram até outra mina. Em Tóquio. Chamada Mai Watanabe. Que além do manual, ela fazia vídeos na internet ensinando as minas. Caraca, mano. Mas isso tá... Não é possível. Isso é um público? Acho que se você postar isso no YouTube... Acho que deve ter alguma coisa que você não pode... Alguma regra, alguma coisa. Alguma guia de comunidade, diretriz de comunidade. Que você... Ó, você não pode fazer um vídeo ensinando. Mesma coisa que você não pode... Tipo assim... No YouTube, você não pode ensinar as pessoas a divulgarem... A baixarem algum jogo pirata. E piratear coisa com link, etc. Você não pode... Em teoria, você não... Tem gente que faz. Em teoria, você não pode. Mano, deve ter alguma coisa que você não pode incentivar a galera a enganar os outros. A cometer crimes, golpes, né. Não sei, mano. Deve ter. Eu tô chutando aqui. Porra, deve ter. A aplicar esse tipo de golpe. Ou, tipo assim, eu tô assumindo que seja no YouTube, né. Deve ser, tipo, em algum site aleatório da internet que, né, não é fiscalizado, sei lá, né. Mas se for uma plataforma de vídeo, eu acho difícil, tipo, uma plataforma liberar um tutorial de como cometer crime. Ela vendia cada manual por mais ou menos 10 mil ienes, que seria, tipo, uns 300 conto. E, além disso, ela própria aplicava o golpe nos caras pra mostrar justamente que o bagulho dava certo, tá ligado? Ou seja, ela era o coach financeiro da Deep Web, tá ligado? E aí, nisso, quando o caso se tornou público, né, que a polícia foi lá e falou tudo isso que tava acontecendo e vazou o nome da Maya Watanabe, a galera achou um vídeo de um youtuber famoso aqui do Japão entrevistando ela há dois anos atrás. Ela teria supostamente implorado pra ser entrevistada por esse cara, porque ele é um youtuber famoso, ele tem 2 milhões de inscritos aqui no Japão. E, assim, ela queria muito ser entrevistada porque, aparentemente, ela ficou muito orgulhosa, tá ligado? De ter descoberto esse método aí. Mano, isso, sendo bem sincero, isso não é nenhum método inteligente nem nada, cara. Se você pedir, tipo assim, pra uma pessoa aleatória, ó, tenta enganar um velho pra conseguir dinheiro. Não é nada demais, porra, o que tá escrito no Japão assistindo é um negócio mó básico, sendo bem sincero. Não achei nenhuma mágica, nenhuma fórmula mágica. Nada que você não faria se você tentasse, se alguém te desse, tipo, a tarefa de tentar enganar alguém. Achei o vídeo da entrevista? Pô, isso é legal, só que pena que é japonês o vídeo da entrevista, mano. Pô, mas então ela admitiu na entrevista que ela engana as pessoas, mano? De ter escrito esse anual do golpe aí, e ela tava, tipo, se sentindo uma puta empreendedora, tá ligado? O primo rico da Deep Web japonesa. Nossa, ela falou, tipo, na moral no... Nesse vídeo aí de dois anos atrás dela sendo entrevistada pelo youtuber... E ela não foi investigada antes disso, mano? Por que que ela não foi investigada na época que ela fez a entrevista, porra, se ela já admitiu o negócio? Ela disse na época que ela já tinha feito 200 milhões de ienes, que seria o equivalente a 2 milhões de dólares, né? 6 milhões de reais. Só aplicando esse golpe, né? Convencendo, tipo, dezenas de cara todo mês a pagar o aluguel dela. Falei, cara... Mano... E aí... Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada nessa... Tô brincando, tô brincando. Chega, chega, chega. Fica na legalidade, Gol. Mantenha a legalidade. Sem enganar ninguém. Honestidade. É isso aí, mano. Ó, foco, foco. Quando a polícia chegou nessa mina... Pelo amor de Deus. É, já prenderam ela também, né? Já foi pros caralho, porque ela tava aplicando o golpe, vendendo a apostila lá. Só que aí, mano, olha só que doideira. A polícia achou estranho que apesar dessa mina dizer que fazia, tipo, milhões de dólares com esse tipo de golpe na internet e ainda vendia as apostilas e tudo mais, ela ainda morava num kitnet todo fudido aqui em Tóquio, tá ligado? O bagulho... É isso aí, mano. Tem que investir o dinheiro. Tem que colocar pra render. Deixa o dinheiro trabalhar por você enquanto você dorme. Durma enquanto eles trabalham... Não. Trabalha enquanto eles durmam. Dormem. É isso aí, mano. É inteligente. Não é pra gastar toda a grana com um pastel, sorvete, a gosto. Um minúsculo, assim, umas condições mó zoadas, assim. Um aluguel mó baixo, né? Quem não tinha muita condição, tipo, ela definitivamente não vivia... É só porque você... Mas eu entendo isso. É pra, tipo, é pra... Talvez pra não ser investigado, não tem nada. Pô, tá ganhando muita grana, mas, pô, de onde tá vendo essa grana, tá ligado? Como é que se do nada ela tá começando a ganhar 200 bilhões de sei lá o quê, 1 milhão de dólares do nada, assim? Eu acho que ela queria manter, tipo assim, ó. Minha vida tá tão normal ainda aqui, ó. Não desconfiem de mim. Tipo, eu acho que faz sentido. Faz sentido. Como uma milionária, tá ligado? Faz sentido, faz sentido. E mesmo antes disso já tinha um monte de gente que nem levava a sério esse bagulho de que ela fazia, tipo, milhões de dólares por esse golpe aí, né? Mas aí a polícia, então, quebrou o sigilo bancário dela pra ver o que que tava rolando, né? E qual não foi a surpresa? Que era verdade, tá ligado? A mina realmente fazia dinheiro pra caralho, tipo, milhões de dólares mesmo com esses golpes aí. Só que tudo que ela ganhava, tipo, todo mês, ela gastava imediatamente. Ah, então, nossa, pior ainda, mano. Nossa, que burra. Que burra, cara. Sabe no que que ela gastava? Ela gastava tudo que ela ganhava, tudo que ela roubava dos caras, ela gastava em um único host club. O host club, né, que pra quem não sabe, é um estabelecimento onde você... Pera, é aquele que você gasta pra... Não, nem ferrando. É tipo aquele negócio de... Pô, ele vai falar agora. Você paga. Mas é que eu quero tentar adivinhar. É tipo aquela coisa de prostituição, que é legal, é isso? Pra ter um encontro com uma pessoa do sexo oposto, né? Geralmente um cara ou uma mina ali dentro do padrão de beleza, né? É tudo muito sofisticado, tudo. Isso é legal? Host club é legal? Ah, sim. Eu conheço uma menina que trabalha, inclusive, mano. Tipo, não é nada sexual. Ela já explicou pra mim que não é nada sexual. É tipo, é meio que uma versão mais light de sugar daddy, só que no restaurante. Você, tipo, vai lá pra encontrar, pra, tipo, conversar com você, te servir. É um negócio mais, tipo, não é nada sexo, nem nada. Tanto que você é proibido de fazer, tipo, sabe? Tem que ser todo recordozinho, assim, todo consensual e tal. Muito chique. Mas geralmente, tipo assim, é, cara, fazer isso vai muito político, vai muito empresário grande e tal. E, tipo assim, esses... Cara, é coisa de arrombado fazer isso. Agulho. E eu até falei com essa menina, falou, mano, eu ganho muita grana por mês fazendo isso. Não é nem namorado de aluguel, porque eu acho que a pessoa atende várias pessoas, se eu não me engano. Mas você vai num local e ela vai estar lá te esperando e tal, e ela, tipo, vai te... Acho que vai falar com você, vai conversar com você sobre a sua vida, sobre seus problemas, vai comer com você, etc. Eles são caros pra caralho mesmo, tá ligado? Tipo assim, muito caro, né? Tem gente que gasta, tipo, 200, 300 mil reais em uma noite nesses bagulhos, tá ligado? Isso aí é foda. E aí, aparentemente, essa menina, né, a Mai... Eu faço isso pra você, mano. ...que vendia as apostilas, ela teria se apaixonado por um desses host, né? Todo dia, ela ia no mesmo estabelecimento e escolhia sempre o mesmo cara, tá ligado? Inclusive, isso é uma coisa que acontece aqui de vez em quando, né? Os japoneses, eles frequentam esses lugares e eles vão indo, tipo, se tornam frequentes, assim, fregueses assíduos, né? E vão sempre indo com o mesmo parceiro. Eles acabam se apaixonando, né? Teve... Por um cara que você tá, basicamente, pagando, comprando, cara. Pagando, comprando, pra ter uma... Pra nem ter uma pessoa, mas pra ter ela por perto de vez em quando quando você vai no estabelecimento. Isso é muito surreal. Recentemente, inclusive, o caso de uma mina que se apaixonou pelo host que ela contratava. E aí, quando ela viu ele atendendo outra mina, ela ficou com ciúmes e esfaqueou ele lá na saída do hotel. Vocês lembram desse caso da mina que tinha esfaqueado o cara? Não sabia, mas obrigado, Baca, por ter contado isso pra mim. Melhorou a minha noite, mano. Muito foda. Era outro caso de mina que se apaixonou pelo host. E essa mina, no caso a Maia, ela também, tá ligado? Ela tava viciada no bagulho. E aí, puxando o histórico das coisas, né? A polícia descobriu que, na verdade, o motivo pelo qual ela começou a aplicar esses golpes pra começo de conversa já foi pra sustentar o vício no host club, tá ligado? Porque antes ela trabalhava lavando prato num restaurante, aí acabou que tchou, tá ligado? Então, ela largou o emprego justamente quando conhece... Mano, né, tá vendo? Como é que você fica viciado em gastar dinheiro pra alguém te encontrar? Não é possível. Seu host... Eu acho que é quase no mesmo nível de IA, mano. É quase no mesmo nível... É aquele aplicativo Replica que a gente viu mais cedo. Que é basicamente, tipo assim, um aplicativo de graça, mas você pode comprar... Não comprar, mas você tem uma IA lá dentro que você pode pagar pra se dar neurônios pra ela, pra ela aprender mais coisas, ficar mais inteligente, sei lá o quê. Você compra neurônios pra ela. 100 dólares e 10 mil neurônios, mano. É isso, mano. Deve ser, tipo assim, mensagens que você pode mandar pra ela. Nossa, é muito esquisito. É basicamente isso, cara. E se apaixonou por ele, tá ligado? Então ela já largou o emprego pra começar a dar golpe porque o emprego não tava pagando o suficiente pra ela conseguir bancar o vício dela no cara, entendeu? E aí, meu chato, quando você pensa que a história já não tem como ficar mais... Mas sim, tipo, inteira pessoa por perto, que ela ficou viciada. É basicamente ela se apaixonou numa pessoa que não podia se apaixonar. Scroter, alguns dias depois da prisão da Mai, o tal do host que ela gostava foi preso também. Porque a polícia encontrou no celular da Mina várias conversas dela com o host e ele incentivando ela a aplicar o golpe nos cabras pra que ela conseguisse dinheiro pra poder sair com ele. Nossa, ele é... Ou seja, ele basicamente... Ele basicamente assumiu... Assumiu não, foi conto, ó, você é muito trouxa. É na cara dela, mano. É na cara dela, tipo assim, eu não gosto de você, mas se você me der dinheiro, com esses golpes aí, ó, vai continuar gostando de você. Nossa, mano. Nossa, que menina muito burra, mano. Meu Deus do céu, cara. O cara, literalmente, acabou de admitir que, tipo assim, só está gostando da pessoa, só gosta de sair com ela, porque você me dá grana. É isso, mano. Tá ligado, mano? Que porra é essa, tá ligado? É o sentimento mais seco. Na moral, mano, reflete um pouco sobre tudo isso, né? Pensa um pouquinho sobre tudo isso. É muito seco, cara. A Mina aplicava golpe nos caras solitários, né? Não tem sentimento comum, mano. Os caras caíam no bagulho justamente por serem carentes, né? E aí a Mina usava todo o dinheiro dos golpes pra frequentar um estabelecimento que simula encontro, tá ligado? Que também é um estabelecimento voltado pra pessoa solitária. É muito doido. Quanto mais ele vai falando, mais é mais ainda pro fundo do poço, tá ligado? Quanto mais ele fala, mais ele descreve o caso, mais é pior. Ah, eu tô ligado. Ou seja, podia estar todo mundo junto realizando uma bela de uma suruba, mas não, né? Estava todo mundo ali aplicando golpe, caindo em golpe, gastando dinheiro pra tentar suprir a sua... Deixa eu, eu tô indignado, desculpa. Eu tô indignado, indignado, tá ligado? É mal, mano. E ainda por cima é o seguinte, né? A última informação que saiu depois da prisão da Mike, que a polícia começou a investigar, né? Acho que foi agora, inclusive agora, começo de novembro, final de outubro aí que saiu essa notícia que essa mina, né? A tal da May Watanabe, ela é casada. Ela é casada com um cara vietnamita. Caraca, mano. Como é que deve estar o cara? Tipo assim, porra, a minha esposa, além de aplicar golpes, está apaixonada por um cara que ela não pode nem ter, e então ela paga toda a grana que ela ganha nos golpes pra ficar com o cara, mano. Meu Deus do céu. Não sei que esse vietnamita seja ricola também. Nada. E aí, assim, o que dá pra deduzir disso, porque também isso também é comum aqui no Japão, tá ligado? Tem muitos vietnamitas, não só vietnamitas, mas é comum, é mais comum com os vietnamitas, porque eles vêm aqui pro Japão pra estudar, né? Ou pra trabalhar. E aí eles ficam caçando esposa ou esposo aqui pra poder casar e pegar um visto permanente, tá ligado? Caçando esposa. E aí, o que acontece? Tem alguns japoneses... Algum encargo do Japão. ...que vendem o casamento, tá ligado? Você paga pra casar só no papel, pega o visto e sai fora, né? Então, mano, olha só que brisa, né? Essa mina, né? A May, ela provavelmente fez isso, né? Ela casou com o vietnamita, provavelmente cobrou uma boa grana dele, né? Pra casar e dar o visto. Óbvio, né? Nossa, então, tipo, ela não deve nem saber quem é o cara, né? Ela só deve ter vendido aí por, sei lá, 20 mil dólares e pronto. Pra ele. E essa grana, ela muito provavelmente gastou no Host Club, tá ligado? Ou seja, a mina casou de verdade pra poder sustentar um relacionamento fake, tá ligado? Vício é foda, né, mano? Olha isso, cara. É muito surreal pra gente ver esse negócio, tipo assim, mano, porque que... Ok, aplicou golpe. Já não é ok, na real, né? Mas, porra, guarda a grana. Tipo, você já fez bosta. Você já tá no crime. Mas aí ela usa a grana do crime pra sustentar um vício, mano. Porra, nem pra guardar a grana... Não era nem... Ó, peraí, eu não tô defendendo ela. Já não era nem pra ter feito o golpe. Mas ela ainda foi a mais burra possível. Como não desse nem pra ser mais burra, ela conseguiu ser mais burra, entendeu? O bagulho é, tipo assim, tá tomando proporções inacreditáveis, mano. Tá, tipo, tá pior que novela mexicana o bagulho, mano. O golpe só... Ah, então, isso que é foda, né? O golpe só aconteceu por causa do vício. Isso que é foda, mano. Ela não teria dado golpe se eu não tivesse viciado em gastar no Host Club, né? Mas, enfim, mano, reflitam sobre essa brisa. E se o bagulho continuar... Bosta, mano. Ela poderia ter feito menos bosta, entendeu? Ela fez o mais bosta possível. Ah, vai saber como é que vai se desdobrar esse caso ainda. No momento, já tem a tal da Mico. Lá em Nagoya foi presa porque comprou o manual da mina e saiu aplicando nos caras lá o golpe. Depois, a Mai já foi presa por vender o bagulho e aplicar o golpe também. Tipo assim, deve ter muita gente que comprou. E o Host... Mas, acho que você comprar uma apostila dessa não deve dar ruim, né? Tipo, imagina, tem uma lista de descompradores. Quem comprou essa apostila? Não, acho que não pode dar ruim, né? Pra pessoa. Ou será que você pode ser preso numa maúda só por ter comprado a apostila? Eu acho que não, né? Tipo assim, se eu comprar uma apostila agora, como criar uma bomba? Eu não posso ser preso por um crime de explodir em algum lugar, né? Acho que é só se eu cometer um crime. Então, acho que não tem... Acho que só. Mas, porra, se você comprou a apostila, você deve ter usado, né? Acho que é difícil você ter comprado um negócio, gastar 300 reais e não ter usado o estudo de golpe. Que a Mico e a Mai era apaixonado. Já são tipo os personagens da novela, tá? O cara também foi preso... Você jogou no final, mas a Lore foi boa, mano. Por estar incentivando a mina a aplicar o golpe pra poder pagar o serviço dele, mano. Então, porque esse cara, ele foi preso só por ter incentivado a menina. Então, pô, eu penso... Putz, então deve dar ruim se você comprar a apostila, né? O cara só incentivou a menina. Compre, compre, vai, vai. Faz o negócio aí, faz... Engano, velho. Imagina se eu comprar a apostila. Não sei agora, mano. Não sei. Acreditável. E a mina ainda era casada com o vietnamite. Só falta o vietnamite ser preso agora. Enfim, mano. Reflitam aí, tá ligado? E busquem conhecimento, mano. É nóis. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Eu gostei. Falou. Foi legal, foi legal essa história, mano. Nossa, saudade, mano. Eu quero muito voltar pro Japão, mano. Nossa, eu quero muito voltar, mano. De verdade. Bora voltar. Só não quero voltar na época que eu fui. Na época de cerejeira foi foda. Tinha fila pra você andar na rua. Não, também não. Mas tinha fila pra qualquer restaurante. Nossa. Parece que os japoneses adoram fila, cara. Que isso, mano. Fila é fila pra tudo. Tudo é fila pra você entrar, pra você subir e a volta era fila pra entrar no elevador. Nossa.